Eu quero ver Em teu rosto um sorriso Quero ver você novamente feliz Sem se preocupar Sei que teus problemas São muitos até demais Mas com Jesus Você Tudo vai vencer Olhe Quem é que não tem passado Não Jogue fora Tua vida Vem se Tua vida é preciosa Tudo você vai vencer Jesus não vai Te abandonar Plane pelo sangue de Jesus Pensa tudo Pensa tudo Em nome de Jesus Pensa tudo Pensa tudo Em nome de Jesus Eu quero ver Em teu rosto um sorriso Quero ver você Novamente feliz Sem se preocupar Sei que teus problemas São muitos São muitos até demais Mas com Jesus Você Tudo vai vencer Olhe Olhe Quem é que não tem passado Quem é que não tem passado Olhe Quem é que não tem passado Quem é que não tem passado Quando você Vai vencer Jesus Não vai Te abandonar Clame pelo sangue De Jesus Pensa tudo Pensa tudo Em nome de Jesus Pensa tudo Pensa tudo Pensa tudo Pensa tudo Em nome de Jesus Olhe Quem é que não tem passado Tchau, tchau